Música João Schmid pode não ser a única promessa revelada nas categorias de base a deixar o São Paulo de graça. Éder Militão, titular absoluto do time principal, e Marquinhos Cipriano, um dos maiores artilheiros de Cotia, ainda não tiveram seus contratos renovados e ficam livres para assinar pré-contrato. Com quaisquer interessados em 2018, um dos seis brasileiros na lista dos 100 melhores jogadores sub-19 do mundo, de acordo com a revista ForFourTV, Marquinhos Cipriano só tem vínculo com o tricolor até setembro, ou seja, pode acertar sua saída a partir de março. O garoto de 18 anos tem várias sondagens de clubes brasileiros e está na mira da Lazio, da Itália e do Arsenal, da Inglaterra. A renovação de Cipriano está emperrada por causa do Desportivo Brasil, clube que detém 20% de seus direitos econômicos. O atacante era dono de 20% do valor de uma futura venda e reclama que não recebeu qualquer centavo na transferência para o São Paulo, que custou um milhão de reais, em 2015, o tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos na oportunidade. O jovem, autor de 42 gols na temporada passada, se sentiu enganado e só aceitará prorrogar o vínculo se for ressarcido. Em fase final de recuperação, após lesão sofrida no amistoso com o São Caetano, Cipriano ficou de fora da Copa Ipiranga, torneio em que foi campeão e vice-artilheiro em 2016. Seu retorno está previsto para a Copa São Paulo de Juniores. Já o caso de Militão foi revelado há uma semana. O volante, que tem atuado como lateral-direito e zagueiro titular no time de Durival Júnior, está vinculado ao tricolor até dezembro de 2018 e pode assinar um pré-contrato a partir de julho. O problema é que ele tem conversas avançadas com os juventos, da Itália e Chelsea, da Inglaterra. Seu empresário, Juliano Bertolucci, foi procurado pelos gigantes europeus, que o querem de graça.